Essa menina sempre foi largada Brigou com os pais e agora quer fugir da casca Você tá triste, teias na tua alma Mas o casulo é pra fortalecer tuas asas Vai ser bom pra você Quando tu sair, o céu será teu território Vou ir pra você, seja quem quiser Faz do teu jeito Quando tu sair, ame tua metamorfose Cuide de você, seja como for Faz do teu jeito Sem topeçar Floresta é triste, cheia de maldade Tua armadura só cresce com a idade Vai ser bom pra você Vai ser bom pra você Quando tu sair, o céu será teu território Vou ir pra você, seja quem quiser Faz do teu jeito Ame tu sair, ame tua metamorfose Cuide de você, seja como for Faz do teu jeito Segue as antenas Quanto se assumir Quanto se aceitar Deixa o parabrisa vir Ele que vai se quebrar Deixar Tempo construir Quando tu se assumir Quando tu se aceitar Deixa o parabrisa vir Ele que vai se quebrar Deixar Tempo construir O teu sonho de voar Quando tu sair, o céu será teu território Vou ir pra você, seja quem quiser Faz do teu jeito Quando tu sair, ame tua metamorfose Cuide de você Seja como for Faz do teu jeito Sem tropeçar Olha aí 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 Olha aí